Olá, meus amigos da 360, uma satisfação enorme poder estar conversando com todos vocês. Eu sou o Fernando Busen, eu sou jornalista, assessor de imprensa do Festuris de Gramado, que chega neste ano a sua 36ª edição. É o Festival Internacional de Turismo de Gramado. Está começando hoje, temos programações intensas para amanhã, durante todo o dia, para o sábado também, final de semana, vem por aí. E a gente está recebendo visitantes do mundo todo. Neste momento, em Gramado, o mundo do turismo se encontra para as conexões, para os bons negócios. E é importante a gente falar de turismo, porque é uma economia que movimenta, que sustenta muitas cidades. E Gramado, onde acontece, há 36 anos o Festuris é uma destas cidades. A economia do turismo é a que predomina por aqui. Então o turismo é muito importante para nós, por isso sabemos o quanto ele é importante também para milhares de destinos mundo afora. E quando eu falo em destinos do mundo, nós estamos recebendo aqui 53 destinos internacionais. Nós estamos recebendo destinos de Portugal, Espanha, França, Emirados Árabes, Coreia do Sul está vindo para cá, América Latina inteira está se concentrando aqui. países caribenhos também, a República Dominicana é o país convidado de honra deste ano. Está com um stand lindo, quem pode estar conosco aqui vai presenciar esse trabalho maravilhoso. E vocês viram que eu falei de países como Portugal, Espanha, França, países europeus que estão atravessando o oceano para fazer negócios aqui no sul do Brasil, aqui em Gramado, aqui dentro do Festuris. Então, não é à toa que eles vêm para cá, é porque dá resultado. O Festuris é a feira de turismo com os negócios mais efetivados de todas as demais feiras que a gente tem conhecimento por aqui. Então, fica esse convite. Hoje está começando o Festuris. E toda a audiência desse canal de comunicação incrível que é a 360 vai ficar bem informado, porque tem representante aqui, bem acolhido por nós, para poder despachar para toda essa audiência magnífica e super qualificada o melhor do 36º Festival Internacional de Turismo de Gramado.